Música 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 Estamos começando aqui mais um programa na prancheta Hoje um pouco diferente, estou sozinho aqui na bancada O Sérgio Bertarelli tem um casamento para ir no Chile E o Eduardo Molina infelizmente não pôde vir para alguns programas pessoais Mas vamos tocar aqui o programa E nessa próxima hora E vou passar muitas informações para vocês Começando aqui, já que meus companheiros não estão Vou começar aqui com a NBA No final de semana agora Tivemos alguns jogos bem interessantes E nos principais, dentre as principais equipes O Chicago Bulls acabou perdendo para o Clippers por 120 a 93 O Miami Heat acabou ganhando o Atlanta 105 a 87 O Orlando Magic ganhou do Boston 119 a 114 Foi um jogo super interessante É apenas 5 pontos de diferença E muitos pontos para cada lado Quase 120 pontos para o Orlando E 115 para o Boston Foi um grande jogo, uma grande pontuação O Dallas ganhou do Phoenix por 91 a 78 E temos aqui ainda os Lakers Que acabaram perdendo no domingo Para o Charlotte Hornets Temos aqui os resultados Então na NBA a gente tem a classificação Eu até coloco aí embaixo na tela para vocês A classificação do Leste A classificação do Leste O Cleveland lidera com 34 vitórias e 12 derrotas O Toronto 32 e 15 O Chicago 26 a 20 O Miami 27 a 21 O Atlanta 27 a 22 É igual o Boston O Indiana 25 a 22 E o Detroit 25 a 23 São os 8 primeiros do lado leste Do lado oeste tem o Golden State Warriors 44 a 4 44 vitórias e 4 derrotas Realmente uma campanha espetacular do Golden State O San Antonio Spurs vem logo atrás Ainda muito bem também Com 39 vitórias e apenas 8 derrotas O Oklahoma City 36 a 13 O Clippers 32 a 16 Então você vê o lado oeste Está bem mais disputado entre os líderes ali E eles estão perdendo muito pouco O Memphis 28 a 20 O Dallas 28 a 22 O Houston 25 a 25 E aí você vê o Portland 23 a 26 Então já perdeu mais do que ganhou o Portland Nesse início de temporada Bom, já quase meio de temporada Da NBA Então eu acho que em breve já teremos alguns classificados para os playoffs Mesmo ainda faltando muitas rodadas Pelo menos do lado oeste Tivemos também no final de semana O UFC A gente separou alguns vídeos do UFC Para colocar aí na tela Onde tivemos as lutas principais do Anthony Johnson contra o Ryan Bader Se a gente puder colocar o vídeo na tela Dessa luta O Johnson acabou atropelando o Bader Com 86 segundos Foi um nocaute por espancamento Ele acabou derrubando o Bader E bateu nele até o juiz acabar Foi uma grande luta para o Johnson Que agora almeja passos maiores Almeja a luta pelo cinturão Aí já as imagens aí Da luta do Johnson contra o Bader Então Tivemos também Acho que essa daí A luta do Josh Bennett Contra o Ben Rothwell Ah, essa é do Anthony Johnson Essa é do Anthony Johnson contra o Ryan Bader Que durou apenas 86 segundos E ele acabou ganhando do Ryan Bader O Josh Bennett Bom, aí estamos vendo a finalização Vamos ver a finalização dele Daqui a pouco o juiz vai acabar Porque realmente ele estava se defendendo Mas não tinha muito como Aí o juiz acaba a luta E ele vence E vai em busca do cinturão agora O Anthony Johnson Que tem 21 vitórias 12 vitórias e 5 derrotas E já o Ryan Bader Tem 13 vitórias e 5 derrotas Então Quem vai melhor agora É o próprio Anthony Johnson Tivemos a luta também Do Josh Bennett Contra o Ben Rothwell O Ben acabou ganhando Com um estrangulamento Foi a maior zebra da noite E agora ele também disse Que está em busca do cinturão Provocou todo mundo Disse que realmente Ele era uma zebra Não está na melhor forma O Ben Rothwell E de qualquer forma Acabou batendo o Josh Bennett Que estava vindo de bons resultados Ganhou até do Wolverine Se eu não me engano E então Temos aí a luta dele E acabou que Essa é a luta do queridinho O Sage O Sage Northcutt Contra o Brian Barbarena O Brian acabou aceitando a luta Apenas 8 dias antes do confronto Teve 8 dias apenas Para se preparar E o Sage Que é o queridinho aí Do Dan White É o garoto de ouro do UFC Acabou perdendo a luta É uma bobeira Ele não é um lutador Que está muito preparado Para o chão E mesmo conseguindo Colocar na guarda Colocou o Brian Barbarena Em guarda Ele não conseguiu finalizar Acabou ficando ali Tentando alguma coisa Mas não conseguiu Acabou liberando o pescoço Quando ele tentou Fazer uma chave de perna E o Brian conseguiu Finalizar ele Uma luta que Deixou o Dan White Com certeza muito triste Porque o Sage É uma grande promessa Aí do UFC E acabou Acabou perdendo essa luta Para um lutador Teoricamente Com menos holofotes Então Não foi bom para o Sage E o Dan White Vai ter que repensar Se realmente O Sage É o garoto de ouro dele Para o UFC Tiremos os brasileiros Que lutaram Diego Ferreira Ele venceu O Oliver Albin Messier Do Canadá Em decisão unânime Dos jurados O Rafael Natal Nocauteou O Kevin Casey Dos Estados Unidos O Wilson Reis Venceu Dustin Ortiz Também decisão Unânime Dos jurados E aí dois brasileiros Que perderam O Felipe e o Olivieri Perdeu com o Mata Leão Para o Tony Martin E o Jimmy Rivera Venceu E o Yuri Marajó Também decisão Unânime Dos jurados 29 e 28 Para os três jurados Então Os brasileiros Acabaram tendo Um bom desempenho Três vitórias E duas derrotas E não tiveram Nenhuma luta Com grandes holofotes Nessa Nessa edição Do UFC Então os brasileiros Não vêm fazendo Boas campanhas Perdemos muitos Cinturões Aí nos últimos Doze meses Então o Brasil Tentando se recuperar Com alguns lutadores E acabou conseguindo Três vitórias importantes E apesar das duas derrotas Principalmente do Yuri Marajó Que vinha numa ascensão boa O Brasil consegue aí Sair positivo Com um saldo positivo Nesse torneio Eu vou chamar Um rápido intervalo agora E na volta Já vou começar a falar Um pouco mais de futebol E também vou falar aqui Algumas perguntas Que eu tenho Para mostrar Sobre a Copa Libertadores Sub-20 E também o surf Que vai começar Em breve Já no comecinho de março Teremos o início do WCT Então vamos para o rápido intervalo E na volta A gente conversa mais Até já Oi, eu sou Letícia Spiller E quero convidar vocês A fortalecer o movimento Que quer criar uma lei Para acabar com o desmatamento No Brasil Nossas florestas Não podem mais ser destruídas São elas que garantem A nossa qualidade de vida Eu quero floresta em pé Água fresca Clima ameno E desmatamento zero E você? Participe Assine a petição Alô amigos Eu sou o Zancopé Simões Eu estou todos os dias De segunda a sexta-feira Na Altevi Meio dia Gente que fala Altevia TV da internet Na última década Os transplantes de órgãos Cresceram 84% As cirurgias Cresceram 619% E os atendimentos de urgência Cresceram 627% As doações de sangue Precisam acompanhar Esse crescimento Para atender a milhares De pessoas Que dependem Da sua solidariedade Esse gesto Está em suas mãos Seja para quem for Seja um doador Procure um hemocentro Mais próximo Bom, voltamos aqui Com o Na Prancheta E eu tenho aqui Na verdade Uma pergunta Do Miguel Miguel é de Ubatuba Depois você puder passar Seu sobrenome Para a gente Miguel Ele quer saber Sobre os brasileiros No WCT Como é que está O calendário Esse ano E quem são os brasileiros Que tem mais chance Então bom Miguel Primeiro vamos aqui Ao calendário O calendário A gente tem A primeira etapa Agora vai ser Em Gold Coast Na Austrália Temos aqui O Felipe Toledo Que é o atual campeão Começa no dia 10 de março Vai do dia 10 Ao dia 21 de março A segunda etapa Na verdade Essa é uma matríplice Coroa ali Vamos dizer Na Austrália A segunda etapa Defendendo o campeonato McFanny É em Bells Beach Lá no sul da Austrália Dia 24 de março Ao dia 5 de abril E a terceira etapa Agora na Austrália Adriane Souza Que foi o campeão Em Margaret River No oeste australiano Vai do dia 8 Ao dia 19 de abril Então essas são As três primeiras etapas Do WCT masculino Que começa agora No dia 8 de março Aproveitando Temos aqui o feminino O primeiro também O primeiro também Gold Coast Bells Beach E Margaret River Serão eventos Rolando em paralelo Com o masculino Então dia 10 de março Também começa aí O WCT feminino Que também esse ano Promete muito Com boas disputas As mulheres que vem evoluindo Bastante Nos últimos anos E quanto aos brasileiros A gente tem Desse ano São 10 brasileiros No WCT A gente tem Com grandes chances O Adriano de Souza Foi campeão no passado O Gabriel Medina Que foi campeão Em 2014 É outro cara Que tem muita chance O Felipe Toledo Também evoluiu muito E ano passado Biliscou ali Ele chegou Com um pouquinho De chance Na reta final Mas acabou caindo E não levantou O caneco Mas ele também Já amadureceu Bastante pra ganhar A gente tem O Ítalo Ferreira Que apesar de estreante Ano passado O Ítalo acabou Conquistando A sétima colocação Como vocês veem aí O Ítalo Ferreira Conquistou a sétima colocação A frente do Jeremy Flores Kelly Slater Nat Young Josh Carroll Então muito Joel Parkinson Então o Ítalo Ferreira Ele quer um serviço Muito técnico Então ele erra Muito pouco Ele tem tudo Pra agora conseguir Conseguir fazer Boas apresentações Esse ano E já conseguiu Uma final de WCT Ano passado Então o Ítalo Ferreira Tem um caminho Muito aberto Pela frente aí Temos ainda O Miguel Poo O Igor Lidantas Que ficou em 15º lugar O Igor Lidantas Também estreando Ano passado Acabou conseguindo Uma boa colocação Conseguiu bons resultados Três quartas de final O Igor Lidantas Temos O Jadson André Que classificou Na bacia das almas O Jadson André Que classificou em 21º São 22 que classificam E o Jadson André Conseguiu essa Vaguinha aí Nos últimos segundos Temos o Miguel Pupo Que acabou Classificando Pelo WQS Que é a divisão De acesso Do surf mundial O Miguel Pupo Acabou ficando Em 4º lugar E classificou 26.100 pontos E classificou Para o WCT Temos o Kai Belli Que foi campeão Do WQS Ano passado Realmente Ele surfou muito E vai fazer A sua estreia Também no WCT Esse ano Kai Belli Fez boas Apresentações Do WQS E realmente Tem chance Agora de conseguir Bons resultados Para fazer A manutenção Dele No WCT Acho difícil Uma briga Pelo título Mas com certeza Ele Tanto ele Como o Miguel Pupo Tem surf suficiente Para se classificar Entre os 22 E temos ainda O Alejo Muniz O Alejo Muniz Que disputou 3 anos O WCT Ano passado Acabou ficando De fora Disputou somente Algumas etapas Como convidado Então o Alejo Muniz Ele está com Essa chance De voltar Conseguir um sexto Lugar no WQS Mesmo tendo Se machucado Na reta final Do campeonato Então acho que Esses são os principais Ainda temos o último Brasileiro Que classificou Em 8º lugar O Alex Ribeiro 22.550 pontos Ele classificou Em 8º lugar Também estreante No WCT Então o Brasil Com dois estreantes No WCT O Caio Iberi E o Alex Ribeiro E outros brasileiros Que já disputam O WCT Já faz um tempo E que podem Galgar uma posição Lá em cima Podem brigar Por o título E brigar Para ganhar Por que não Para ganhar Algumas etapas Também Caras como Italo Ferreira Como o Miguel Pupo Enfim Brigar por algumas etapas Eu acho que Nessa tríplice coroa Viu Miguel Acho que nessa tríplice coroa Da Austrália Realmente Quem vai melhor Vai ser Filipe Toledo E Gabriel Medina Esses são os que tem mais chance Agora O Adriano de Souza Acabou ganhando No passado Em Margaret River E ele ganhou Também Já ganhou uma etapa Em Bells Beach Ele bateu o sino Lá em Bells Beach Então eu acho O Adriano de Souza Também pode Beliscar Algum bom resultado Acho que Desses três Esses três Com certeza Tem chances De levar Uma dessas primeiras etapas Do campeonato E torcer Para um tricampeonato brasileiro O Gabriel Medina Ganhou em 2014 E o Adriano de Souza Ganhou em 2015 Quem sabe Um deles Repita O Felipe Toledo Consiga Que já está mais maduro Esse ano Consiga Levantar Mais uma Levantar Algumas etapas E ganhar o caneco No final do ano Ou alguma surpresa Como o Ítalo Ferreira Também Seria uma surpresa Ganhar o título Mas não é impossível Ele realmente Também é um surfista Muito qualificado Para buscar Essa etapa Então agradeço A pergunta Miguel Sempre que precisar O pessoal Falar para vocês Podem Mandar pergunta Para a gente Com as hashtags Na prancheta E hashtag TV da internet Temos também O whatsapp O whatsapp É 11 9 9244 6655 Pedir aí para o James Colocar aí na tela Para a gente Tanto o whatsapp Como as hashtags E temos o e-mail Blog na prancheta Arroba gmail.com Aproveitando A parte de perguntas Temos mais uma aqui Deixa eu dar uma olhada O João Marcelo Ele está em Tampa Tampa nos Estados Unidos Olha que legal Um telespectador Lá dos Estados Unidos Ele está mandando Uma informação para a gente Está perguntando aqui Como é que estão Como é que são as chances Aí do Broncos E do Panthers É João Eu não sou o grande Especialista aqui Em NFL Mas eu posso te ajudar Um pouco A gente vai ter o Broncos E o Panthers O Bronco Os Broncos buscam O terceiro título Eles tiveram oito Aparições no Super Bowl Estão buscando o terceiro título O Denver Broncos E os Panthers Estão buscando a primeira conquista É a segunda vez Apenas que eles chegam No Super Bowl E eles estão buscando A primeira conquista deles E aí uma informação Que a gente tem aqui Que é muito legal Por parte da NFL E eu acho que outros esportes Também poderiam seguir o exemplo Que os materiais promocionais Tanto para um como para outro Independente de quem vence Se for os Broncos Ou se for os Panthers Os materiais promocionais De campeão Já estão todos prontos Flâmulas Bonés Enfim Um monte de coisa Que assim Acabou o jogo Eles já imediatamente Já colocam a venda Bom, mas e aí O que acontece Com quem perde Joga todo esse material Fora? Não Aí que é a diferença Que em caso de derrota Tudo será doado Para instituições Instituições filantrópicas Ao redor do planeta E isso também ajuda Além de ajudar as pessoas Porque são muitas roupas Enfim E muita coisa Que pode ajudar As pessoas mais necessitadas Eles também ajudam Na disseminação do esporte Em todo mundo Então é uma atitude Muito legal da NFL E agora aproveitar Que o João Marcelo Mandou pra gente Que o Colin Franklin O Colin Franklin Ele é um ex-jogador Da NFL Ele não atua mais Ele atua durante Dois anos na NFL E ele jogou Nos New York Jets E no Tampa Bay Ele jogou Durante esses dois anos Foi o ponto alto Da carreira dele Foi em 2011 Então o que acontece O Colin Franklin Ele está jogando Em Portugal E ele é o primeiro Jogador profissional Da liga portuguesa Uma liga portuguesa Que é amadora ainda E eles estão querendo Desenvolver a liga De futebol americano Lá em Portugal E ele foi contratado Recentemente Para dar um pontapé Inicial nisso Para melhorar um pouco O esporte E para ajudar bastante Na divulgação E na disseminação Então ele próprio Diz que Mesmo nos campeonatos universitários Onde ele tinha estádio cheio Nos Estados Unidos Agora fica muito mais difícil Porque como o esporte Ainda é amador Não tem uma repercussão Muito grande Nacionalmente E regionalmente Também não Então ele está dando Esse início E está transmitindo O conhecimento Que ele adquiriu Nesses dois anos Da NFL Ele está transmitindo Esse conhecimento Para o pessoal Lá em Portugal Então boa sorte Ao Colin Franklin O Colin Franklin tem 27 anos Ele acabou saindo Da NFL Por conta de uma lesão Chegou a ir para o Havaí Trabalhar Com uma agricultura Biológica Se eu não me engano E aí ele Ele decidiu Com esse convite De ir para Portugal Ele decidiu Retomar a carreira No futebol americano Então boa sorte A ele E que esse exemplo Sirva também Para as ligas no Brasil Se de repente Tiver a oportunidade De trazer um cara Aqui para as ligas brasileiras Apesar de que Os recursos São muito escassos Aqui Então teria que ter alguém Efetivamente bancando isso Mas de repente Trazer alguns jogadores De universidades Fazer uma parceria Com a NFL Para de repente Trazer jogadores universitários Ou que tiverem Uma D-Liga Alguma espécie De uma segunda divisão Então é super interessante Ver os modelos Que vão se apresentando Ao redor do mundo E também Tomara que essa liga portuguesa Vá para frente E consiga evoluir Que é um esporte Super interessante Futebol americano Para quem gosta Realmente super emocionante Então É um bom exemplo A ser seguido A gente vai chamar Mais um rápido intervalo E aí na volta Vamos embarcar Aí no futebol Que teve bastante coisa Começos estaduais Libertadores sub-20 Então na volta Futebol A gente volta já Oi, eu sou a Letícia Spiller E quero convidar vocês A fortalecer o movimento Que quer criar uma lei Para acabar com o desmatamento No Brasil Nossas florestas Nossas florestas Não podem mais ser destruídas São elas que garantem A nossa qualidade de vida Eu quero floresta em pé Água fresca Clima ameno E desmatamento zero E você? Participe Assine a petição Alô amigos Eu sou o Zan Copé Simões Eu estou todos os dias De segunda a sexta-feira Na Altevi Meio dia Gente que fala Altevi A TV da internet Na última década Os transplantes de órgãos Cresceram 84% As cirurgias Cresceram 619% E os atendimentos de urgência Cresceram 627% As doações de sangue Precisam acompanhar Esse crescimento Para atender a milhares de pessoas Que dependem da sua solidariedade Esse gesto está em suas mãos Seja para quem for Seja um doador Procure um hemocentro mais próximo Olá, eu sou César Freitas E convido você para assistir o HQ Companhia O programa que traz o mundo da cultura pop para você Cinema, história em padrinhos Animação, seriado Tudo isso para você Aqui toda sexta-feira Às 5 da tarde Na sua TV da internet Estamos de volta aqui com o Na Prancheta E como prometido agora Vamos falar sobre futebol Na verdade quem mandou aqui a pergunta para a gente Foi o Silvio aqui de São Paulo Ele mandou aqui que o São Paulo empatou agora na primeira rodada Da Copa Libertadores Sub-20 Copa Libertadores das Américas Sub-20 A primeira edição do torneio É um torneio que está super interessante Na verdade a pergunta dele foi Qual a chance do São Paulo ser campeão dessa Copa E também o que essa Copa Libertadores tem representado Ou pode representar para o futebol de base Podia colocar na tela aí para a gente A classificação E também os primeiros resultados da Copa Então a gente tem no grupo A Lanús Liverpool, Serro Portenho e Bolívar O primeiro jogo Lanús ganhou de 2x0 do Bolívar fora de casa E o Liverpool 2x1 no Serro Portenho Então nesses primeiros resultados O campeonato está sendo disputado só em um país Se eu não me engano é o Uruguai Ou o Paraguai Acho que é o Paraguai E são 3 São 3 fases São 3 grupos na verdade No grupo B O Libertadores Que é o grupo do São Paulo Todos os times empataram Então temos aí Melgar, Independiente Del Valle, Libertadores e São Paulo Todos empataram 1x1 Então está tudo empatado no torneio O São Paulo aparece em último colocado aí Exatamente porque Tem por ordem alfabética na verdade E no grupo C Temos River Plate, Deportivo Laguaria Utipato do Chile E Cortulua Então esses jogos ainda não aconteceram Eles são previstos para acontecer hoje Dia 1º de Fevereiro Nas 18 horas E o torneio acontece no Paraguai Está acontecendo em Assunção E Luque Assunção, Luque E acho que são só essas duas cidades Assunção e Luque Então ela tem um período curto Ela acaba dia 14 de Fevereiro A Copa Libertadores Sub-20 E eu acho que assim O São Paulo tem uma grande chance De ser campeão Vem com uma equipe muito bem E consolidada Uma equipe que foi até Razoavelmente bem na Copa São Paulo De futebol júnior É uma equipe que ganhou a Copa do Brasil Sub-20 ano passado Então é uma equipe que vem forte E ela vem reforçada É uma equipe que está com jogadores aí Que o São Paulo acabou emprestando Para jogar a Copa São Paulo Que foram bem Então temos aí Lucas Fernandes O David Neres Temos o Inácio Temos alguns outros jogadores aí Que estão bem O Banguelê Que é o capitão da equipe Alguns jogadores que têm se destacado bem O que acontece é que ontem Acabou tendo confusão O São Paulo jogou praticamente O jogo inteiro com nove jogadores E teve dois expulsos E o Libertar teve um expulso Só que no finalzinho do jogo E o técnico do São Paulo também foi expulso Então realmente foi um jogo bem conturbado E o São Paulo mesmo assim conseguiu sair com empate Contra o Libertar Classifica o primeiro de cada chave E o melhor segundo colocado E aí eles fazem já as semifinais direto Não tem quartas de final nem nada Já é as semifinais direto Então o primeiro colocado de cada grupo E o melhor segundo colocado São os que classificam agora para essa segunda fase E o que representa isso para os torneios de base? Eu acho que o que acontece é o seguinte No Brasil a gente está tendo uma evolução muito significativa Nessa questão de torneios de base Então temos aí Copa do Brasil Sub-20 Copa do Brasil Sub-15 Copa do Brasil Sub-17 Temos outros torneios Tanto estaduais como regionais Também que estão acontecendo agora E eu acho que o Libertadores vem nessa mesma sequência Nessa mesma pegada De poder jogar e colocar essa molecada toda Para jogar um torneio internacional E um torneio que tem representatividade Torneio que tem times importantes Cada país praticamente tem uma vaga O Brasil teve apenas uma vaga Outros times, por exemplo, o Paraguai tem dois Teve uma vaga por ser o campeão nacional E uma vaga por ser o país sede Então a Argentina também tem dois O Lanús foi convidado E o River Plate foi campeão da Copa Libertadores da América Sub-2012 Então já tivemos a edição de 2012 E a gente tem um ganho, acho que técnico E também emocional para os jogadores Que disputam essa competição Então você vê que eles já começam a se habituar A disputar torneios internacionais E torneios de grande pressão Mesmo sendo um torneio de tiro curto Ele está enfrentando times aí Que tem representatividade no cenário sul-americano Então acho que já é importante Para essa molecada poder passar por essa experiência E realmente conseguir melhorar a técnica E emocionalmente para poder disputar Libertadores adultos E disputar outros campeonatos Enfim, quando for também para as seleções Já ter um pouco mais de ambientação Nesse cenário de disputa de torneios internacionais Então Silvio, obrigado pela pergunta E também vamos torcer aí pelo São Paulo Vamos torcer junto aí pelo São Paulo Que a gente está precisando De um título como esse Aí também tivemos também nesse final de semana Os campeonatos O início dos campeonatos estaduais Os campeonatos estaduais por todo o Brasil Temos aí primeiro o campeonato paulista No grupo 1 o Santos Empatou o jogo dele Contra o São Bento Foi contra o São Bento Foi um a um Saiu perdendo E acabou conseguindo empate A gente até tem os gols do campeonato paulista Se a gente conseguir colocar Os gols pelo menos dos times grandes Eu acho que a gente consegue colocar aí Temos aí o Palmeiras O Palmeiras no grupo B Que acabou ganhando a sua partida Ganhou de 4 a 1 Fez uma partida muito boa Não, desculpa Ganhou de 2 a 0, perdão Quem ganhou de 4 a 1 foi o Vasco No campeonato carioca O Palmeiras ganhou de 2 a 0 Conseguiu a sua primeira vitória E é importante já Foi um gol do Dudu Que é um cara que veio muito bem ano passado Então o Palmeiras já começa estreando com vitória Sobre o Botafogo de São Paulo O Grupo C tem o São Paulo Que acabou empatando No final de semana contra o Red Bull E, bom Começou Não começou tão bem o campeonato Mas assim, fez Acabou fazendo 1 a 0 contra o Red Bull E sofreu empate num pênalti Relativamente bobo Que não precisava Não precisava ter sido feito E acabou sofrendo um empate Mas de qualquer forma O que importa pro São Paulo Agora é o jogo de meio de semana Onde São Paulo enfrenta o César Valerro Pela pré-libertadores Que a gente tem o início da Libertadores Já nessa quarta-feira E no Grupo D Temos o Corinthians Com 3 pontos O Corinthians acabou vencendo Na bacia das almas Às 46 do segundo tempo O Corinthians venceu O Corinthians venceu a partida Contra o 15 de Piracicaba E aí você conta Teve um pênalti a favor Que foi bem marcado E o rapaz do Rodriguinho Acabou desperdiçando Teve um gol anulado Do 15 de Piracicaba Que o juiz acabou anulando muito bem O jogador realmente estava impedido E tivemos também O último gol do Corinthians Foi um lançamento O jogador do Corinthians estava impedido Mas não foi pra bola O Romero estava impedido Mas não foi pra bola Quem foi pra bola foi o Elias E ele dividiu com o goleiro A bola sobrou pro Romero E o Romero realmente Matou a pau ali Fez o gol sozinho E conseguiu dar a vitória Pro Corinthians aí No Grupo D Uma vitória importante pro Corinthians Que já começa aí na liderança Junto com o Água Santa Que é o estreante aí Nessa primeira divisão E conseguiu Conseguiu um bom Depois tivemos um bom bem anulado Do time do Guiz de Piracicaba E o Água Santa conseguiu Uma boa vitória agora Nessa primeira rodada Que foi uma vitória super importante E ganhou da Ferroviária Que volta também A elite do futebol paulista Depois de muitos anos Então o Água Santa conseguiu A sua primeira vitória Na primeira divisão da Liga Do Campeonato Paulista E aí você vê a bola O gol do Corinthians O Romero realmente Não teve nenhuma dificuldade Pra fazer o gol Foi realmente o Elias Que dividiu ali no goleiro Que teria sido o pênalti Se o Romero não tivesse feito o gol Teria sido o pênalti Mas aí o juiz acabou Concedendo a vantagem E o Corinthians Levou Levou essa Essa vitória Pra casa Tiramos também O Campeonato Carioca Temos aí a classificação Do Campeonato Carioca São o Campeonato Carioca Diferentes São dois grupos No grupo A Dos grandes Nós temos o Vasco E o Fluminense O Fluminense começou Tomando uma sapecada Tomou de 3 a 1 O Fluminense não foi bem Tomou do Desculpa Foi volta redonda Então foi volta redonda O Fluminense acabou perdendo E começou muito mal o campeonato Quem começou bem foi o Vasco O Vasco acabou ganhando de 4 a 1 Do Madureira Foi uma bela apresentação Dois gols do Riasco Então o Vasco Começa muito bem a temporada E também tivemos aí O Botafogo Ganhando de 2 a 0 Do Bangu Que foi um resultado também Importante pro Botafogo Esse ano o Botafogo Voltando A primeira divisão Do Campeonato Brasileiro Então o Botafogo já começa Com uma vitória aí O Campeonato Carioca E o Botafogo Que empatou O Flamengo empatou com boa vista 1 a 1 Também começo de temporada Foi um gol do Guerreiro E acabou depois sofrendo um empate Mas o Flamengo Tem tudo pra fazer Uma boa temporada O Maurício Ramalho Tá ajustando o time aí Pra conseguir Conseguir uma boa temporada Pro Flamengo O Flamengo tem bons jogadores Mas precisa ainda De um pouco de reforços Pra continuação da temporada Principalmente quando chegar A questão de cartões E lesões O Campeonato Brasileiro Esse foi o gol do Guerreiro O Campeonato Brasileiro Tem, como é muito longo Muitas lesões Muitos cartões Então o time sempre Acaba precisando De peças de reposição E o Flamengo hoje Não tem tantas peças De reposição assim Pra manter o nível Do time titular Eu acho que o empate Tanto do São Paulo Como do Santos Como do Flamengo Acho que a derrota Até do Fluminense São resultados Completamente normais Primeiro jogo Oficial da temporada E os times ainda estão Estão em preparação A gente tem uma preparação Ainda muito curta Apesar de melhor Nesse momento Mas tem uma preparação Física muito curta Então os jogadores Ainda chegam Como se estivessem De férias O primeiro jogo oficial Até pegar o ritmo De jogo mesmo Então demora um pouco E acaba que Esses resultados Se refletem Principalmente Contra times menores Que já vem se preparando Desde o começo De dezembro Desde o final Da série B Ou da série C Ou série D Que eles vêm se preparando Para jogar Um campeonato Um pouco mais Preparado E tentar buscar Um resultado positivo No campeonato estadual Então realmente Esse começo De temporada Para os times grandes Não é Não é dos melhores E isso é Completamente aceitável Então Bom Estamos vendo aí Nos gols do Botafogo O campeonato carioca O Vasco Lidera o grupo A Com três pontos O Rezende Também três E a portuguesa Com três Ambos com 100% De aproveitamento Nessa primeira rodada O Vasco De quatro a um Rezende dois a zero E a portuguesa Do Rio três a dois Por isso A discrepância Nas posições No grupo B O Volta Redonda Botafogo e Figueirense Foram os três primeiros Que venceram Lideram O Volta Redonda De três a um Botafogo dois a zero O Friburguense De um a zero O Friburguense Está em terceiro lugar E já o Flamengo Está em quarto No grupo B No grupo B O Fluminense Está em sétimo lugar Com essa primeira derrota Mas nada que não se reverta Na próxima Ou nas próximas rodadas O Fluminense com certeza Tem time Para ao menos Avançar aí Para as semifinais Ficar entre os quatro Primeiros colocados Então O Campeonato Carioca Nesse início Começa super interessante No Campeonato Gaúcho O Grêmio Venceu a primeira E o engraçado É que em Porto Alegre Choveu tanto Que eles tiveram que cancelar O jogo do Internacional Então o Inter vai jogar Só no final de semana De Carnaval Onde a maioria Dos estaduais Vai dar um breque Então O Internacional Vai acabar jogando No final de semana Do Carnaval Essa primeira rodada No Campeonato Mineiro O Cruzeiro empatou E o Atlético Mineiro Conseguiu a primeira vitória Já no Campeonato Mineiro Que também É a mesma coisa Dos outros campeonatos Começo de temporada Então o empate do Cruzeiro Não representa tanto assim Não representa um problema Então Realmente O Atlético Mineiro Acabou ganhando O Cruzeiro empatou Em 0x0 Mas Começo de temporada O Cruzeiro ainda Tem muito tempo Para se recuperar E no Campeonato No Campeonato do Paraná Que teve um fato Super interessante Foi que No jogo do Coritiba Aqui a gente está Com a tabela do Mineiro No Campeonato do Paraná A gente teve uma coisa Super interessante Que foi O jogo do Coritiba O Coritiba Acabou ganhando De 4x0 E teve 3 pênaltis A seu favor Sendo que o Kleber Marcou 1 Enfim Cada jogador Acabou marcando 1 gol De pênalti O Kleber Marcou o quarto gol O Coritiba Ganhou de 4x0 Realmente os 3 pênaltis Apesar de 1 ali Ser discutível Mas Não foi nada absurdo Realmente Houveram os pênaltis E o Coritiba O Coritiba ganhando O Atlético Paranaense Também venceu No Campeonato do Paraná Então Todos os estaduais Começando No Nordeste O Vitória Acabou ganhando O Sport acabou perdendo Na estreia do Falcão Então Muita coisa Para acontecer Durante esse ano Os estaduais Apenas começando E Já no meio da semana O que Realmente mais importa A gente vai ter O início Da pré-libertadores Então A gente Coloquei até aí Os confrontos Da pré-libertadores Então teremos Nessa semana Já na terça-feira O Huracan E Caracas Teremos River Plate Do Uruguai Universidade do Chile Esse vai para o grupo Do Palmeiras Teremos ainda Oriente Petroleiro E Santa Fé Puebla E Racing É um jogo Também dura Porque o Racing Provavelmente deve avançar Temos Independiente Del Valle Guarani do Paraguai Guarani do Paraguai Que ano passado Eliminou o Corinthians E Universidade Serra Valejo E São Paulo Universidade do Peru E o São Paulo Que enfrenta Faz a primeira partida Lá em Manisque No Peru E a volta No Paquembu Que vai ser no dia 10 Então são duas quartas-feiras Dia 3 e dia 10 O jogo será transmitido Em televisão aberta E também pela Sport TV E a chance Do São Paulo Realmente é muito grande São Paulo Que ingressaria No grupo do River Plate Esse caso Avance Nessa Nessa fase Bom A gente está Chegando Ao final Desse programa Queria agradecer Muito a audiência De vocês O Sérgio Bertarelli E o Eduardo Molina Estarão de volta Aqui com a gente Na semana que vem Se Deus quiser E deixar aqui Um abraço a todos E uma ótima semana Até semana que vem Até semana que vem Tchau Tchau